Seu amor agora Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Mesmo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Por isso invita Sou sorrisa me iluminar As lágrimas perdidas Estarem por perto para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida Jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida Jardim do amor Jardim do amor O nosso amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhida Jardim do amor Jardim do amor Jardim do amor Jardim do amor O nosso amor Jardim do amor Jardim do amor Obrigado.